Alongamento e um bom aquecimento e em seguida o ritmo que vem ganhando novos adeptos, ou seja, a Zumba. Que é a mistura de exercícios ao ritmo de várias danças embalado por uma boa música. Zumba está sendo uma da atividade mais procurada, né? Que é a aeróbica avançada e um ritmo muito avançado. Não dá pra parar? Dá não. Fala da Zumba um pouquinho. Ótima, perfeita. Dá pra dar. Vamos lá, vamos lá, inventar aqui. Galba Coelho, secretário municipal de esporte e lazer, destaque esse momento eletrizante no Parantão. Uma atividade que o pessoal pediram, né? Diz que a dança, queria a Zumba, queria a dança. E a gente tem todo esse espaço pra atividade física, né? Tem as academias, as pistas, as quadras. A aula tá aqui, 400 pessoas, só pra essa atividade. Então, eu acho que o Parantão zumbou ou o Parantão dançou, alguma coisa nesse sentido. O secretário municipal de esporte e lazer avisa que nos outros bairros de Teresina também irão entrar no ritmo da Zumba. Mas terão que esperar mais um pouco. Muitas pessoas estão pedindo nos outros locais, né? Ó, a Teresina não só tem um parentão, o pessoal do Morcambinho, do Marquês. A gente tá estudando, a gente faz uma equipe, ficar itinerante, a gente andar nos bairros também. Então, com certeza a gente vai resolver esse problema. Com a Zumba é assim, você dança e ainda entra em forma. Aqui dança, entra em forma, alega, se diverte e vive a vida. O melhor que é reinventar aqui pra nós. É dançando e entra em forma. Tá precisando. Entra ó, em forma.